O programa Consciência Espírita volta para você com mais algumas imagens da peça que está pintando aí um grande sucesso, muito além da janela, com a companhia Amigos da Luz. Vamos ver essas imagens? O sol de vento abre de vento na janela do saliente, e todos poderão ver o dia da vinda em folha, que o sol anda apetando em sua morada, lá nas alturas. O dia em que o nosso planeta de pequenas dimensões irá tornar-se grande na orquestra dos astros. Dizem que quem não se abraçar e sair logo de trás de suas cortinas e peixianas, será convidado a se retirar, Levanto como consigo, sua janela fechada. O Fábio vai contar mais alguma coisinha, ele vai contar as dificuldades que ele teve. É bom a gente contar as dificuldades, porque nós sabemos que muita gente quer ajudar, quer colaborar, quer patrocinar, e está procurando um projeto honesto, um projeto que tenha vitalidade e que tenha conteúdo. Então, o Fábio vai contar alguns impedimentos, algumas dificuldades, que ele já superou, por ocasião da produção, da montagem e da peça, muito além da janela. Exatamente. Bom, os nossos maiores obstáculos no teatro espírita passam pelos obstáculos em comum a qualquer produção de teatro, mesmo que não seja espírita, que é a dificuldade de conseguir apoio, conseguir patrocínio, para custear a produção do cenário, de figurinos, as viagens e tudo o que a gente precisa. Mas o teatro espírita ainda tem um problema, que algumas empresas não gostam de associar o nome da própria marca à questão espírita, ou a qualquer tipo de outra questão religiosa. E aí é um impedimento. Isso, porque nós no Brasil, o nosso maior incentivo no teatro são as leis de incentivo, a Lei Rouanet, que é uma lei que permite que uma empresa apoie uma peça de teatro e esse valor que ela apoiou seja abatido no imposto de renda. O que já ajuda bastante. Ajuda. Então, a gente quase nunca conseguiu alguma coisa nesse sentido. Mas nós mesmo, através de eventos, através dos outros espetáculos ou com investimento pessoal, a gente tem conseguido fazer um material bonito, um material legal. Agora, a gente sempre conta, principalmente, a gente pede, na verdade, não é nem patrocínio, a gente até cansou de pedir. O que a gente hoje procura muito são os produtores locais. São pessoas que viabilizam a possibilidade de a gente levar o espetáculo nas regiões do Brasil afora. Ah, assim, as casas de espetáculo, teatro. Exato. Casas de espetáculo, instituições espíritas que têm um espaço apropriado para apresentação de teatro. Nós temos equipamento de luz, a gente carrega isso tudo. Quando a gente sai, quando as mariposas levantam o voo do Rio de Janeiro. E levantam o voo para, olha, do Rio de Janeiro para São Paulo, o voo é longe. Voamos longe. E a gente voa com carro cheio de coisa, de cacareco, de luz, de refletor, de som. E cheio de talento também. Ah, aí é por sua conta, mas eu espero que sim. E a gente é capaz de fazer o espetáculo em mais variados espaços, clubes e tudo mais. Porque a gente monta a estrutura toda e faz. Então, a nossa grande busca são pessoas que nos convidem, que viabilizem essas visitas a essas cidades, instituições, teatros, clubes e por aí afora. Então, eu vou resumir aqui essa solicitação, esse convite. Gente, leve as mariposas, quer dizer, a companhia, amigos da luz, com essa peça belíssima, muito além da janela. Você viu vídeo, você viu imagens, você está vendo aqui alguém muito talentoso. Leve para a sua cidade, para fazer o contato por telefone, que sempre é bom, eu sei. Esse pessoal gosta de conversar, gosta de sentir a vibração. Vamos lá, Operadora 21, para falar com o Fábio. 21, Rio de Janeiro, 2669-2424. Muito bem, vamos repetir. Operadora 21, Rio de Janeiro. 2669-2424. Isso, vamos dar o site da companhia das mariposas, quer dizer, estou fazendo confusão. Olha, vai pegar esse negócio de mariposa, a gente vai ter que mudar o nome da companhia por causa desta criatura. Meu Deus do céu. Mas, por enquanto, o nosso site é www.amigosdaluz.com. Não tem BR e não tem mariposa. Vamos repetir, não tem mariposa. É www.amigosdaluz.com. A mariposa fica no imaginário. É, mas eu gostei disso. É, meu Deus do céu. Fábio, conta para nós qual foi o primeiro passo, porque tem muita gente jovem que quer ingressar no teatro com temática espírita, que quer trabalhar, que quer escrever. Eu acredito, eu tenho certeza que da quantidade sai a qualidade. Como é que começou Muito Além da Janela? Muito Além da Janela, na verdade, é a segunda produção da nossa companhia que nós paramos de fazer e estamos voltando agora. Na sequência, nós montamos primeiro Morrendo e Aprendendo, depois Muito Além da Janela e paramos de fazer na Praça dos Girassóis. E agora estamos retomando Muito Além da Janela. Surgiu no momento que a companhia já estava mais estabilizada pela questão artística. A gente já tinha descoberto a nossa linguagem, porque a gente teve medo no início da companhia, porque a gente queria fazer humor. Queria tratar a temática espírita irreverente, de uma forma irreverente e leve. Só que a gente ficou com muito medo das pessoas considerarem um deboche, de certa maneira. Uma preocupação saudável e inteligente. Exato, porque o assunto espírita, pela seriedade que tem, pede uma certa reverência, pede um certo respeito que a gente jamais perdeu. É o total respeito que a gente tem. Só que, como a gente considera a comédia um instrumento de comunicação fantástico, fácil, as pessoas compreendem bem, a gente não desistiu da proposta. E com o Morrendo e Aprendendo, a gente viu que as pessoas compraram a ideia. Que a gente trata a questão espírita com respeito, a gente não faz piada em cima do espiritismo. Isso não pode. A gente faz piada em cima de nós, das nossas deficiências. Fábio, diga uma coisa, Fábio. Isso não é socrático? Claro. Se eu começo a rir das minhas imperfeições, eu vejo o ridículo que eu estou incorrendo agindo errado. E esse ridículo me faz melhorar, me chama a atenção. Com certeza. Então, muito além da janela, o humor inteiro do espetáculo é em cima das confusões que essas pessoas moradoras da vila vivem, da misquiaria que a gente passa. Porque, infelizmente, até nós que temos contato com a doutrina espírita e sabemos da importância que é o amor ao próximo, a compreensão do próximo, a gente se vê muitas vezes, eu mesmo me vejo muitas vezes, me irritando com as pessoas pelas questões mais banais, pelo motorista do ônibus que deu uma freada muito brusca e a gente acabou dando um encontrão, que eu ando de ônibus, eu sou uma mariposa pobre. Meu Deus do céu. Não estou vendo, né? Então, o que acontece? É uma mariposa de motorista. Aí, a gente já quer que é isso, esse motorista, dá pra que se irritar, né? E a gente, infelizmente, na vida prática, a gente nem sempre consegue estar sempre ali naquela boa vibração. E o humor que a gente trata nesse espetáculo é exatamente dessas questões mesmo de... Chamar a atenção. De repente, eu me vejo ali, muito além da vida, eu me vejo muito além da janela, eu me vejo ali no palco e eu digo, meu Deus, como eu estou ridículo, preciso mudar. Exato. Preciso fazer a reforma íntima. E a gente precisa mesmo, porque o nosso planeta está, de fato, vivendo uma transição. Nós, os mansos herdarão a Terra, precisamos ser mansos, precisamos ter paciência com o nosso próximo, precisamos saber dividir o nosso varal para que a gente possa continuar e que a gente possa herdar esse planeta tão bonito que a gente quer a nossa casa hoje. Fábio, diz uma coisa para a gente aí. O personagem de muito além da janela e que caiu na sua simpatia. E aí, eu quero saber também se você vai para o palco. Vou. Vou, sim. Eu faço uma mulher, faço a dona Pomposa, que é uma das... Ah, mas eu não consigo ver você como uma dona Pomposa. Mas eu sou a dona Pomposa. No Morrendo e Aprendendo, eu sou a socialite, aquele vídeo que você viu. Nesse, faço a dona Pomposa, que é uma... A socialite, tudo bem, mas Pomposa, eu acho estranho. Mas você consegue fazer? É, uma italianona. Faz aí, faz um pedacinho. Ah, mas eu fico... Um tostãozinho. Mas sem roupa, sem nada. Sem roupa, sem nada. Um tostãozinho. Não dá, não dá. Aí vamos ver no vídeo, né? Ah, não, tá bom. Então deixa para lá. Não, 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 não. Isso aqui é o livre-arbítrio, né? É, resumir, não vou fazer a fonte. Não, não, eu sei. Precisa, naturalmente, de um certo aparato, uma certa cenografia, figurino. Pois é. Enfim, aquele... E fico bonito, sabe? Fico bonito. Ah, não acredito. Isso eu acho difícil. Não, fico não. Isso eu acho complicado. Fico não. Agora, esse seu bom humor começou quando? Você era criança? Quantos anos você tinha? Dá para contar rapidamente o nosso programa? Bom humor. Rapaz, olha só. Eu acho que... Eu não vou falar por mim. Eu acho que nós, espíritas, nós que abraçamos a filosofia espírita, temos que ter bom humor. Porque a nossa mensagem é muito boa. A vida não acaba, a vida não termina. E que é motivo maior para sorrir do que saber que somos seres eternos e somos nós responsáveis pela nossa felicidade. Então isso já é motivo para ter muito bom humor. Não só eu, mas todos nós que conhecemos a obra do nosso fantástico codificador e as obras subsequentes dos nossos queridos amigos espirituais. Fábio Deluca, o nosso grande abraço, o nosso muito obrigado por você ter voltado aqui no programa. E olha, nós estamos esperando o seu retorno quando você estiver mais pertinho de nós com mais novidades sobre essa peça muito além da janela. Olha, você vai, mas o nosso coração vai com você e nós estamos na torcida para que você continue trazendo para São Paulo essa contribuição que é muito importante, que é o bom humor, respeitoso, carinhoso, do carioca, o que é muito saudável. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a Deus. Um abraço a você que está em casa e olha, nem sei o que vai acontecer no próximo programa, mas eu sei que no próximo programa o que não vai faltar é atrações para você ficar ligado no Consciência Espírita. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço.